Olá, bom dia! Últimos ministros do novo governo devem ser anunciados nesta semana. 21 nomes já foram definidos. No turismo, expectativa é de que mais de 10 milhões de pessoas viajem para aproveitar as festas de fim de ano no Brasil. Mais ararinhas azuis chegam ao Brasil em janeiro. Segunda-feira, 26 de dezembro, o Brasil em Dia já começou. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A equipe ministerial do novo governo deve ser totalmente definida ainda nesta semana. Até agora, 21 ministros já foram indicados pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Na última semana do ano, serão conhecidos os 16 ministros que vão completar o primeiro escalão do governo federal. Ao todo, o país terá 37 ministérios a partir de 1º de janeiro. 21 nomes já foram anunciados. De acordo com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o aumento da equipe não vai resultar em aumento de gastos. Todo mundo vai ter que começar apertando o cinto, porque a quantidade de funcionários em cada ministério será no máximo comparada ao que eram os ministros em 2010, no meu último mandato, quando eu deixei a presidência da República. Isso numa demonstração de que nós vamos fazer todo o esforço possível, mas todo o esforço possível para que o pouco dinheiro que este país está arrecadando esteja colocado à disposição das pessoas mais necessitadas. Entre os ministros que faltam ser conhecidos está o do planejamento, pasta que havia sido incorporada pelo Ministério da Economia nos últimos quatro anos. O Ministério do Planejamento tem como função organizar a administração governamental, controlando orçamentos e analisando a viabilidade de projetos, por exemplo. Outro ministro que deve ser anunciado é o dos povos indígenas. Será a primeira vez na história que o Brasil contará com um ministério exclusivo para tratar dos assuntos dos povos originários. Também faltam ser conhecidos os ministros do Meio Ambiente, de Minas e Energia e da Agricultura, entre outros. O presidente eleito segue nas negociações para a montagem da equipe ministerial. Lula passou o feriado de Natal em São Paulo e aproveitou o final de semana para experimentar o terno da posse. Na segunda-feira de manhã estarei aqui para terminar a nossa tarefa de montar o nosso governo e de começar a trabalhar. A partir de março do ano que vem, a idade mínima para homens e mulheres fazerem cirurgia de esterilização cai de 25 para 21 anos. O SUS oferece de graça a vasectomia em todo o país. Oferecida pelo SUS de forma gratuita em todo o país, a vasectomia é um dos métodos contraceptivos mais seguros e eficazes. Anestesia local, o paciente não precisa de acompanhante, de jejum. Ele faz o procedimento que dura em torno de 30 minutos. Acabou o procedimento, ele pode ir para casa em meios próprios e é um procedimento que a gente faz em clínica habitualmente. No pós-operatório, é recomendado repouso de até 7 dias. O urologista explica que a vasectomia não diminui o fluxo sanguíneo no testículo e, portanto, não causa impotência. Não tem qualquer repercussão na funcionalidade sexual do homem. Hoje, para fazer a cirurgia, o homem precisa ter pelo menos dois filhos vivos ou no mínimo 25 anos, se não tiver filhos. A partir de março do ano que vem, pelo texto de uma lei sancionada em setembro, a idade mínima para a esterilização de homens e mulheres vai diminuir para 21 anos. A lei também dispensa a autorização do cônjuge para a cirurgia. O primeiro passo é ir a uma unidade básica de saúde, fazer uma consulta, pegar as orientações e fazer os exames necessários. É preciso ainda esperar 60 dias para que o paciente reflita sobre o procedimento. Só depois desse prazo, a esterilização é agendada. Jônatas, que já tinha dois filhos, decidiu fazer a cirurgia e procurou o SUS. Eu tenho vontade de ter filhos? Eu acredito que sim, mas de uma outra forma, adotando um filho. Mas eu decidi que dos meus frutos, sairiam dois e para mim está tudo certo. Mais de 24 milhões de doses de vacinas antirrábicas para cães e gatos foram distribuídas neste ano pelo Ministério da Saúde. Essa distribuição é feita de acordo com a solicitação dos estados e acompanha o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, que funciona desde 1973. A raiva atinge mamíferos de diversas espécies, mas aqui no Brasil a doença é transmitida principalmente por cães e gatos infectados. A raiva é causada por um vírus e a forma mais eficaz de enfrentamento é a vacinação dos animais. Esse ano, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 24 milhões de doses da vacina contra a infecção para imunizar cães e gatos em todo o país. A vacina é distribuída de acordo com a solicitação de cada estado e é aplicada nas campanhas de vacinação, em aplicações de rotina e nos bloqueios de foco, que é quando há registros de casos de raiva em animais e ou em humanos. Os estados que mais receberam doses foram Minas Gerais, 4,4 milhões, Bahia, 2,4 milhões e Ceará, 2,1 milhões. Se a gente consegue proteger bem os animais, a gente protege os seres humanos. A vacina é fundamental para esse sistema de proteção. A imunização dos cães e gatos faz parte do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, que existe desde 1973. Na série histórica, de 1999 a 2022, o Brasil saiu de 1.200 cães positivos para a raiva em 1999, para dois casos de raiva em cachorros até maio deste ano. Louise cuida bem do seu melhor amigo. A carteira de vacinação do Luke está em dia e ela sabe a importância de protegê-lo. A gente tem um cuidado todo especial em todo ano fazer isso. Ele toma sempre todas as vacinas. Os principais sintomas da raiva em cães e gatos são excitação, agressividade, medo, dificuldade de engolir, salivação, falta de coordenação dos membros, paralisia. A doença evolui muito rapidamente. Há casos em que o animal pode morrer em 48 horas. Veja quando ligar o alerta. O animal fugiu e você não sabe para onde o animal foi. Esse animal volta com algum sintoma de agressividade, algum sinal de agressividade. Não só agressividade, mas com o comportamento alterado. Na retrospectiva de hoje, você vai ver quais foram as ações e os programas que marcaram em 2022 o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O governo federal investiu em 2022 em ações voltadas para as mulheres. Um decreto lançou o programa Mães do Brasil, que promove a proteção integral à gestante. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também criou a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino Brasil para Elas e ofereceu cursos de qualificação profissional e autonomia financeira para mulheres inscritas no Cadastro Único. Aqui a gente vem ter oportunidades em outras áreas e eu acho isso muito significante para a minha idade, tipo uma fênix, um renascimento, buscar novos conhecimentos e outras alternativas. Para prevenir a violência doméstica e o feminicídio, a Operação Maria da Penha atuou fortemente em 2022. A ação realizou 12 mil prisões, registrou 72 mil boletins de ocorrência e expediu 41 mil medidas protetivas de urgência. 221 mil agentes integraram a Força-Tarefa em todo o país. Neste ano, o governo federal também investiu cerca de 31 milhões de reais em iniciativas voltadas à proteção dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Criou ainda um cadastro para facilitar o acesso de pessoas com deficiência a políticas públicas e lançou um Plano Nacional de Empregabilidade para a População LGBT. Ele surge da necessidade das pessoas, principalmente a população trans, estarem incluídas socialmente no mercado de trabalho. Por quê? Porque culturalmente nós somos vistas ainda como profissionais do sexo. O governo federal também lançou o Observatório Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente para combater crimes de violência sexual em meio virtual e o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra esse Público. Nós não tínhamos isso no nosso país. Nós tínhamos um plano construído em parceria com a sociedade civil de enfrentamento da violência sexual, como eu disse, que serve de base para ampliação desse escopo e para que contemplemos, a partir de agora, as diversas formas de violência tipificadas na Lei 3.431 de 2017. Os canais de denúncia continuaram como uma das principais ferramentas para o público na luta pelos direitos humanos. No artigo 5º, nós temos ali uma premissa de que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, não há distinção de seres humanos, seja de raça, cor, origem, condição social, identidade. E um trabalho do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos alertou sobre a importância do registro civil. Segundo o IBGE, em 2019, o Brasil atingiu a marca de 60 mil crianças não registradas. É algo que faz parte da identidade de cada cidadão. Tem o registro dos pais. E isso é muito importante até para o histórico dessa família que vai se perpetuar. As festas de fim de ano devem movimentar o turismo no país e atrair mais de 10 milhões de pessoas. A expectativa é que o setor hoteleiro atinja índices de ocupação próximos a 100% em vários destinos. Fim de ano é sinônimo de festas e férias. E as viagens prometem aquecer o turismo no país. Mais de 230 mil bilhetes aéreos foram comprados nesse período para os destinos nacionais por turistas brasileiros e estrangeiros. O número equivale à soma dos últimos dois anos. A Embratur intensificou em 2022 a reação de promoção dos destinos turísticos do Brasil nos principais mercados mundiais. E isso colaborou para o Brasil ter um protagonismo neste final de ano. Outro dado do Ministério do Turismo mostra que pelo menos 10 milhões de pessoas devem aproveitar as festas de Réveillon nos tradicionais destinos do país e movimentar quase 7 bilhões de reais na economia nacional. Os destinos mais procurados são Salvador e Rio de Janeiro, que devem receber cerca de 2 milhões de visitantes cada um. O turismo este ano está vindo também de forma rodoviária, porque não atingimos ainda o retorno de 100% da nossa malha aérea no Brasil. Tem algumas regiões que estão ainda aquém de 60% ou 70% do que era antes da pandemia. O setor hoteleiro já comemora alto no fluxo de hóspedes. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis mostra que o setor deve atingir índices de ocupação próximos a 100% em vários destinos do país. Mesmo com os altos índices de vacinação, pousadas e hotéis continuam com cuidados preventivos para evitar o registro de novos casos da Covid-19 e dar maior conforto e segurança ao turista. Os hotéis estão preparados, os destinos estão preparados com grandes festas, com banquetes, com bufês especiais para atender o turista com muito carinho e acolhimento. E o Brasil deve receber no ano que vem entre 30 e 50 ararinhas azuis. As aves vão vir da Alemanha e fazem parte de um projeto de reintrodução da espécie na caatinga brasileira depois de duas décadas de extinção. Em 2020, o Brasil recebeu 52 aves. De acordo com o ICMBio, as ararinhas devem chegar já em janeiro. Para você, uma ótima segunda-feira. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti